O canal LR Malvoura precisa do seu apoio para melhorar a qualidade de divulgação do livro de Urântia. Para colaborar com qualquer pontinha mensal, clique no link do apoia-se aqui na descrição ou nesse card aqui em cima. Os filhos de Deus apresentados anteriormente têm origem no paraíso. São descendentes das deidades dos domínios universais. Da primeira ordem de filiação do paraíso à dos filhos criadores, há apenas um em Nebadon, Mikael, o pai e soberano do vosso universo. Da segunda ordem de filiação do paraíso, a dos filhos avonais ou magisteriais, Nebadon tem a sua cota completa, 1.062 filhos. E esses cristos menores são tão eficientes e todopoderosos nas suas autortógrafas planetárias quanto foi o filho criador e o filho mestre em Urântia. A terceira ordem, tendo a sua origem na trindade, não é registrada em um universo local, mas eu estimo que, em Nebadon, haja entre 15 e 20 mil filhos instrutores da trindade, não incluindo os 9.642 assistentes registrados, trinitarizados por criaturas. Esses Dainais do paraíso não são nem magistrados nem administradores, eles são super instrutores. Os tipos de filhos a serem considerados neste documento têm a sua origem no universo local, são uma progênia do filho criador do paraíso, em enlace variados com o seu complemento, a ministra divina ou o espírito materno do universo. As ordens de filiação do universo local que encontram menção nestas narrativas são 1. Os filhos Melquisedeques 2. Os filhos Vorandadeques 3. Os filhos Lanonandex 4. Os filhos Portadores da Vida A deidade trina do paraíso funciona para a criação de três ordens de filiação, os Micaéis, os Avonais e os Dainais. No universo local, a deidade dual de filho e espírito funciona do mesmo modo na criação de três ordens elevadas de filhos, os Melquisedeques, os Vorandadeques e os Lanonandex. E havendo realizado essa expressão tripla, ela colabora com o próximo nível de Deus, o Cétuplo, na produção da ordem versátil dos Portadores da Vida. Estes últimos seres estão classificados junto com os filhos descendentes de Deus. São, contudo, uma forma única e original de vida no universo. O estudo deles ocupará por inteiro o próximo documento. Após trazer à existência os seres de ajuda pessoal, tais como o brilhante estrela matutino e as outras personalidades administrativas, de acordo com o propósito divino e os planos criativos para o universo, ocorre uma nova forma de união criativa entre o filho criador e o espírito criativo, a filha do espírito infinito do universo local. A progênia surgir como resultado dessa associação criadora é a personalidade do Melquisedeque original, o pai Melquisedeque, aquele ser único que posteriormente colabora com o filho criador e o filho criativo para trazer à existência todo o grupo com esse nome. No universo de Nebadon, o pai Melquisedeque atua como o primeiro aliado executivo do brilhante estrela matutino. Gabriel ocupa-se mais com as políticas do universo e Melquisedeque com os procedimentos práticos. Gabriel preside aos tribunais e conselhos regularmente constituídos de Nebadon e Melquisedeque preside as comissões e corpos de aconselhamentos especiais, extraordinários e de emergência. Gabriel e o pai Melquisedeque nunca se afastam de Salviton ao mesmo tempo, pois na ausência de Gabriel, o pai Melquisedeque atua como o comandante executivo de Nebadon. Os Melquisedeques do nosso universo foram todos criados durante o período de um milênio do tempo padrão pelo filho criador e o espírito criativo em enlace com o pai Melquisedeque. Sendo uma ordem de filiação na qual um dos seus próprios membros funcionou como um criador coordenado, os Melquisedeques são, pois, de constituição parcialmente auto-originária, sendo, portanto, candidatos à realização de um tipo superno de autogoverno. Eles elegem periodicamente o seu próprio dirigente administrativo para um mandado de sete anos do tempo padrão e, em outras circunstâncias, funcionam como uma ordem auto-regida, embora o Melquisedeque original possua certas prerrogativas inerentes à copaternidade. De tempos em tempos, esse pai Melquisedeque designa certos indivíduos da sua ordem para funcionar como portadores da vida especial nos mundos midsonitas, um tipo de planeta habitado que, até agora, ainda não foi revelado para Orântia. Os Melquisedeques não atuam extensivamente fora do universo local, exceto quando são convocados como testemunhas em questões pendentes perante os tribunais do superuniverso, e também quando são designados como embaixadores especiais, como o são algumas vezes representando o seu universo junto a algum outro dentro do mesmo superuniverso. O Melquisedeque original, ou o primogênito de cada universo, tem sempre a liberdade de viajar aos universos da vizinhança ou ao paraíso em missões que têm a ver com os interesses e deveres da sua ordem. Os Melquisedeques são a primeira ordem de filhos divinos a aproximar-se perto bastante da vida da criatura inferior, a ponto de serem capazes de funcionar diretamente no ministério da elevação dos mortais e servir às raças evolucionárias sem a necessidade de encarnar-se. Esses filhos naturalmente colocam-se no ponto médio da grande escala descendente das personalidades, encontrando-se por origem a meio caminho entre a mais alta divindade e a mais baixa criatura viva, dotada de vontade. Assim, tornam-se os intermediários naturais entre os níveis divinos mais elevados de existência vivente e as mais baixas formas de vida, materiais mesmo, nos mundos evolucionários. As ordens seráficas, os anjos, deliciam-se em trabalhar com os Melquisedeques. De fato, todas as formas de vida inteligente têm, nesses filhos, amigos compreensivos, mestres compassivos e conselheiros sábios. Os Melquisedeques são uma ordem autogovernada. Nesse grupo singular, encontramos a primeira tentativa de autodeterminação da parte dos seres do universo local e observamos o mais elevado tipo de autogoverno verdadeiro. Esses filhos organizam o seu próprio mecanismo de administração para o seu próprio grupo e o seu planeta lá, bem como para as seis esferas interligadas e os seus mundos tributários. E deve ficar registrado que jamais abusaram das suas prerrogativas. Nem por uma vez em todo o universo de Orvonton, esses filhos Melquisedeques traíram a confiança neles depositada. São a esperança de todos os grupos do universo que aspiram ao autogoverno. São o modelo, os professores do autogovernar para todas as esferas de Nebadon. Todas as ordens de seres inteligentes, os superiores acima e os subordinados abaixo, são sinceras nas suas louvações ao governo dos Melquisedeques. A Ordem Melquisedeque de Filiação ocupa a posição e assume a responsabilidade do filho mais velho em uma grande família. A maior parte do seu trabalho é regular e rotineira, de certa forma, mas em grande parte é voluntária e inteiramente autoimposta. A maioria das Assembleias Especiais que se reúnem em Salvington, de tempos em tempos, é convocada por moção dos Melquisedeques. Pela sua própria iniciativa, esses filhos vigiam seu universo nativo. Eles mantêm uma organização autônoma, devotada à informação sobre o universo, fazendo relatos periódicos ao filho criador, independentemente de todas as informações que possam vir até a sede central do universo, por meio das agências reguladoras que tratam de cuidar da administração de rotina do reino. Eles são, por natureza, observadores sem preconceitos. Têm a confiança total de todas as classes de seres inteligentes. Os Melquisedeques funcionam como cortes itinerantes para a revisão e a assessoria aos reinos. Esses filhos do universo vão até os mundos, em pequenos grupos, para servir em comissões de aconselhamento, tomar depoimentos, receber sugestões e atuar como conselheiros, ajudando assim a vencer as maiores dificuldades e resolver as divergências mais sérias que surgem, de tempos em tempos, nos assuntos dos domínios evolucionários. Esses filhos mais velhos de um universo são os principais assistentes do brilhante estrela matutino no cumprimento dos mandatos do filho criador. Quando um Melquisedeque vai a um mundo remoto, em nome de Gabriel ele pode, para os propósitos dessa missão em particular, ter poderes delegados a si, em nome daquele que o envia, e surgir no planeta da sua missão com a autoridade plena do brilhante estrela matutino. E isso é verdadeiro, especialmente para aquelas esferas em que um filho mais elevado ainda não haja aparecido à semelhança das criaturas daquele reino. Aplausos 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 Aplausos